Clash of Clans dicas, visite agora! 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 Agora vamos abrir aqui, tem o baú da coroa lá em cima Vamos abrir baú de ouro aqui embaixo Tem 3, ele deixou 3 pra eu abrir Vamos lá, o primeiro baú de ouro 168 de ouro Ele vai ganhar um dinheiro bom aí, hein 4 gigante real, muito legal, irmão 1 corredor, ó que legal Mais 2 cabanas de goblins E mais 22 esqueletos Será que eu vou dar sorte? Será que eu vou dar azar pra ele, hein, mano? Vamos lá, mais um baú de ouro, mais um baú de ouro Vamos lá, vamos comigo 142 de ouro, mais 3 morteiro 3 arqueira Mais 2 mosqueteira Boa, boa E aí a última carta, 18 goblins Pra não perder o costume aí da zoeira, né, mano? Vamos lá, mais um baú de ouro Clicando aqui Baú de ouro, 133 de ouro Mais um cavaleiro Mais uma torre de bombas Mais dois foguetes E mais 22 arqueiras Vamos lá, rapaziada Não deu sorte Até agora Não peguei aí nenhuma Muito top Vamos lá, vamos esperar aí ver Pelo menos pegar algumas cartas Pra ele bacana aí, ó Seria um spark, seria top, hein? Subir pro nível 2 Imagina que louco Vamos lá, então vamos abrir o baú Da coroa Aqui pro Victavo Do Amigons BR, mano Então vamos lá Partiu Baú da coroa Vamos lá, vamos lá 3.65 de ouro Ganhando dinheirinho bom Duas gemas Mais 5 espíritos de fogo Vamos lá, rapaziada Vamos ajudar o Victavo aí, mano 5 fornalha Meu Deus Vamos lá, rapaziada 41 hordas de servos Caraca, mano Essa eu ficaria feliz Essa eu gostei Essa eu gostei Se você gostou aí Já deixa seu like também, rapaziada Não esquece disso aí 41 hordas de servos É bom, né, meu? E a última carta é Uma carta épica Espelho Boa, boa Mais um espelho ali E vamos lá Vamos que vamos Agora chegou a grande hora O grande momento Se você acha Que eu vou conseguir Aí uma lendária Já coloca aqui embaixo Já comenta agora Não espera nem acabar o vídeo Pra ver se deu ou não Comenta aí Qual lendária você acha Que eu vou conseguir ganhar No baú super mágico Ou se eu não vou ganhar Nada E o Victavo vai ficar Muito bravo comigo, irmão Então vamos lá Vamos ver o que vai rolar aqui Baú super mágico Muito obrigado, Victavo E vamos lá Vamos tentar trazer sorte aí Pro Vic Partiu Baú super mágico 2.520 em ouro 2.520 em ouro Vamos lá Mais 7 cartas, hein, mano Meu Deus Vamos lá Contagem das 18 épicas Bateu 18 épicas A próxima é lendária Então Conta comigo, hein, rapaziada Tomara que venha Vamos lá 7 cartas 7 cartas Primeira carta 98 goblins Comum Segunda carta Carta comum 127 choques Meu Deus do céu Baú super mágico Troll Embaçado, hein Vamos lá Tem que vir agora Uma épica, irmão Não Carta comum 133 arqueiras Vamos lá Vamos lá Vamos colaborar aí Vamos lá Tem que ser duas épicas Uma rara E uma Uma de lendária Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Próxima Uma rara 44 mini pecas Agora tem que ser Olha lá Agora, rapaziada É a hora Vamos ver, né Tem que ser duas cartas Épicas na sequência Agora Duas cartas épicas Uma com 3 E uma com 15 Vamos lá, hein Olha lá Essa é a soma Que nós vamos ter que buscar Rapaziada Veio carta rara Veio 50 cabanas De goblins, mano É muita cabana De goblins, né, mano Dá pra atualizar até aí Mas Só por um milagre Mas vamos lá Vamos lá Duas épicas agora Primeira épica 8 veneno Meu Deus do céu Se ele curte um deck Com veneno Essa é a hora, né, mano E a última carta Vamos lá Ah, rapaziada Dá 8 Então em tese Seria 10 10 épicas De outra carta Ou Se Deus quiser O jogo tá bugado Vai trocar tudo E aí eu consigo ganhar Uma lendária pra ele Partiu, vamos lá Épica 8 8 Exército de esqueletos Realmente Foi um baú Troll aí Pro Victavo Não dei sorte Victavo Desculpa aí, irmão Mas não rolou Mas É isso aí Foi mal Mas vamos lá Vamos que vamos Teve algumas coisas boas Aí, ó O servo ali Deu bastante Servo É... Puta, do que você usa Acho que foi só, né, rapaziada Mas Foi isso aí, rapaziada Não demos sorte Não consegui dar sorte Pro Victavo Mas acontece, né, irmão Então é isso aí Já deixa aquele like aqui Pra fortalecer Aquele like Top E se inscreva no canal Se você não é inscrito Não me venha com papagaiadas Ajuda nós Porque o Victavo Tá bravo, irmão Tá bravo, mano Um abraço Fui Tchau 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 Tchau